Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse retinol a 2,1% da petúnia e espero muito que vocês gostem. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês sobre esse produto, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, deixa seu gostei para mim também nesse vídeo. Então gente, o que é o retinol? O retinol é uma vitamina, vitamina A, um derivado da vitamina A, que é um derivado da vitamina A mais suave. Tem um derivado da vitamina A que é o ácido retinóico, que é um ácido mais forte, um ácido mais assim que é indicado você usar com dermatologistas mesmo, mas tem esse aqui que é o retinol, que é um ácido mais brando, um ácido mais suave. Então eu resolvi testar esse aqui da petúnia, que é um serum que ele tem retinol a 2,1%, mais ácido hialurônico, mais óleo de jojoba e vitamina A e também tem chá verde na composição. Eu comprei esse produto pelo Mercado Livre porque eu não achava nenhum ácido retinol um preço acessível, sabe, no mercado, então eu resolvi comprar esse daqui, que é um produto americano, é um produto gringo, só que com uma acessibilidade maior, sabe, um preço mais acessível. Ele custou, eu comprei ele num kit da petúnia, que vieram 3 produtos por R$35, então ele custou em média R$13, então super valeu a pena a compra desse produto pra testar. Agora eu vou passar um takezinho mostrando pra vocês como que eu uso ele na minha rotina. Então, gente, depois de limpar minha pele com esse sabonete da Núpio e com essa esponja elétrica, eu limpei a pele, ficou bem limpinha e sequinha, eu venho aplicando o ácido retinol, venho aplicando o retinol ao ar na minha pele, aplico uma gotinha em cada lado do meu rosto, como vocês estão vendo aí, e depois eu vou espalhando em todo o meu rosto com os dedos mesmo. E minha pele fica mara, bem sequinha, bem bonita, eu estou amando o resultado desse produto no meu rosto. Então, gente, se você quiser saber mais detalhadamente sobre o que é o ácido retinol, o que ele faz na nossa pele, pra que que é indicado, né, eu vou deixar um post no blog explicando bonitinho, bem detalhado sobre o ácido retinol. Aqui, na verdade, é um vídeo só compartilhando com vocês a minha rotina de skincare em 3 minutos. Então, se você quer saber se aprofundar sobre o que faz o retinol na nossa pele, eu vou deixar o link no blog. O ácido retinol é excelente pra pele oleosa, eu já deixo isso claro pra vocês. Então é isso, gente, o que eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo rapidinho, eu super indico, super vale a pena esse produto, na minha pele eu amei, estou amando, uso bastante. E é isso que eu quis compartilhar com vocês, uma dica rapidinha, uma dica barata, rápida, que você pode fazer em casa, se você não tem pele sensível, tá? Se você tem pele sensível, não aconselho, mas se você tem pele normal, pele oleosa, com poros abertos como a minha, esse ácido retinol é muito bom. Então é isso, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.